Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog. Bem, aqui na Universidade está acontecendo um micareta de feira que está completando 80 anos de felicidade e alegria e hoje está muito especial. Sabe quem vai puxar o trio infantil? Nada mais, nada menos que minha tia Carla e eu vou estar lá. Ela é minha diva, gente, estou com muita saudade. Então, vamos lá? Tchau, tchau. 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 Quantos anos foi? Dois aninhos. Dois aninhos. Gigi? Ai, meu Deus! Eu tô ficando perto. Uma princesa, né? Parabéns pelo sucesso. Um beijo grande. Que Deus abençoe todos os seus seguidores, todos que estão inscritos aqui no seu canal, viu? Todos os seus amores, né? É, amor. Um beijo pra vocês. Bora. Bora. Um beijo. Tchau, tchau.